14º Festival do Japão, o maior evento da comunidade japonesa do Brasil. O Festival do Japão é realizado no Centro de Exposições Imigrantes, um espaço de 45 mil metros quadrados. O público tem à disposição um estacionamento com 4 mil vagas e também o transporte gratuito do metrô Jabaquara. Em 2011, o Festival do Japão recebeu 190 mil visitantes nos três dias de evento. O festival é uma oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais do Japão, sem sair do Brasil. O evento é realizado desde 1998 pela Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, o Kenren. A entidade representa as 47 associações de províncias com sede no Brasil. Bom, o que é importante desse festival é transmitir gastronomia e cultura para a própria comunidade japonesa e brasileiros. Música Música Esse 14º Festival do Japão, já por uma tradição já criada ao longo desses anos, nasceu pelas dedos de todos os kentinkai que fazem a gastronomia. E aí ela começou a tomar um vulto maior, onde as empresas também gostariam de participar desse festival, por se tratar de uma colônia tão grande no Brasil, e aí eles resolveram se integrarem também. Música A cerimônia de abertura oficial do 14º Festival do Japão contou com a presença de patrocinadores e autoridades. Música Anzai! Viva! Saúde! Muito obrigado! Música O Festival do Japão, esse é a 14ª edição, é o maior festival do Japão fora do Japão. Eu acho que ele é a grande demonstração da importância da colônia japonesa, não só no São Paulo contemporâneo, mas principalmente em todo o desenvolvimento do Estado de São Paulo. O que mais me fascina é a determinação e a disciplina dos japoneses, a garra para superar a diversidade. Temos a felicidade de participar desse festival e queremos nos próximos festivais participar como colaboradores, como expoentes, incentivando a colônia japonesa no Brasil a participar do desenvolvimento econômico e social do nosso país, para que os brasileiros tenham uma vida mais justa e melhor. Música Visitantes de todas as idades puderam participar de atividades gratuitas, no Festival do Japão. Teve uma vasta programação durante os três dias. Na área cultural, nós fizemos todo um trabalho voltado para cada geração, na área de crianças, e foi um sucesso, porque todas as crianças realmente dedicadas, se divertindo, os pais muito satisfeitos. E na terceira idade, houve várias palestras destinadas exatamente para os idosos, para eles terem a melhor forma de vida. E na área cultural, nós tivemos as atrações artísticas, artes marciais, shows, músicas, danças, tudo e tal, e tudo de forma voluntária. Música Bom, esse ano nós fomos brindados com uma área bem maior, nós temos quase mil metros quadrados. Então, nessa área toda, nós organizamos em torno de 20 atividades para as crianças. Todas as atividades são gratuitas. Todas as crianças que nos procuram, nós queremos colocar algumas gotinhas de cultura japonesa, né? Este ano, a área das crianças, nós reservamos um espaço exclusivo para as pessoas colocarem suas mensagens de solidariedade ao terremoto, tsunami que aconteceu no Japão. Aqui é a área cultural e a gente oferece, a gente mostra as artes japonesas através dos workshops. Então, nós temos várias artes, shodô, origami, oshibana, usumie, kirigami, washi, mangá e literatura. E temos também aqui a praça, que a gente mostra, geralmente a gente reflete o tema do Festival do Japão. Esse ano, o tema é alimentação e longevidade. Além do palco principal, onde acontecem as apresentações de música, de dança folclórica, nós temos aqui na Praça Cultural também a parte de esportes, arte marcial, temos também a cultura jovem. Então, aqui é um lugar onde a gente pode integrar, né? De forma assim, todas as idades, tudo que envolve a cultura japonesa. O Festival do Japão contou com expositores que comercializaram artesanato, vestuário, livros, flores, produtos de hortifruti, entre outros. Além de mostrar a cultura tradicional do Japão, o festival ainda reservou um espaço para divulgar a cultura pop japonesa. O Akiba Space contou com os lançamentos em games e publicações de animes e mangás. Já o Espaço Lolita exibiu a moda que é sucesso no bairro japonês de Harajuku. Aqui é um encontro para todas as lolitas, por isso mesmo o espaço se chama Lolita Petit Salon. Isso daqui é uma moda urbana japonesa. Vamos falar sobre outfit, que seria como vestir, para quem está começando, e quem veste, e para quem não conhece, mostrar todo o visual que existe. O Festival do Japão Japão em 2011 foi alimentação e longevidade, que valorizou a tradicional culinária japonesa. O festival contou com um amplo espaço para a gastronomia. Os visitantes puderam experimentar pratos típicos de 45 províncias do Japão. Mas como gastronomia, tem porque ajudou também. 47 províncias, 45 participando. A diferença de cada província é diferente de comida. Várias atrações passaram pelo palco principal do Festival do Japão. Cerca de 50 grupos artísticos de danças, músicas, artes japonesas e apresentações internacionais animaram o público. Música 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 Uma das principais atrações do palco principal é o concurso de beleza Miss Nikkei Brasil. O concurso no qual participam garotas vindas de vários estados do país. E neste ano tivemos a novidade, a eleição da Miss Nikkei São Paulo, a mais bela do estado de São Paulo. Uma das atrações também que o público jovem gosta muito é o concurso nacional de cosplay. A grande final ocorre aqui e depois eles vão ao Japão para a grande final mundial. E neste ano temos uma novidade, que é o desfile de moda de um estilista que veio especialmente do Japão para mostrar a moda japonesa. Música O festival do Japão teve o patrocínio de grandes empresas que viabilizaram a realização do evento. Música Eu acho que a importância justamente é a gente poder participar juntamente com a colônia japonesa de um festival tão importante para o Brasil e da colônia japonesa. Eu acho que o festival é um meio de você divulgar e manter a cultura e o costume da colônia japonesa que nós damos grande importância em decorrência do relacionamento que o banco tem com a colônia japonesa. Eu acho que o patrocínio é justamente para que dê continuidade a esse festival, que eu acho que é muito importante para o país também, não só para a colônia japonesa. O Banco do Brasil trabalha em benefício do desenvolvimento do país. Toda a colônia japonesa, a comunidade japonesa, ao momento que se integra a comunidade brasileira, também faz esse papel de contribuir para o desenvolvimento do país. Então é muito importante nós estaremos juntos nesse evento. Há muito tempo já a Toyota vem participando do Festival do Japão. Para ela é um dos principais eventos que ela consegue ter esse relacionamento mais próximo com a comunidade Nikkei. Fora o Festival do Japão, ela tem participação conjunta em outros eventos e outras atividades. E esse a gente considera como o principal evento, como relacionamento com a comunidade, com a população. A Yamaha hoje, nesse evento, é a primeira vez que ela está participando. E nós acreditamos que esse evento vai trazer bons retornos, porque nós temos observado que muitos consumidores não têm conhecimento de alguns produtos da Yamaha. Então o festival está sendo muito positivo nesse aspecto. E por ser a primeira vez, a gente acredita que vamos ter bons resultados. Para nós da D2 é um prazer estar participando do Festival do Japão. Um festival magnífico de um povo batalhador, um povo trabalhador, que construiu a sua história aqui no Brasil. Música 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 Os voluntários do Festival do Japão é extremamente importante. Creio que esse evento só acontece porque tem a força dos voluntários. O pessoal que ama a cultura japonesa, que gosta de trabalhar, está aqui presente, os jovens de todas as idades. O Festival do Japão é uma grande oportunidade para quem nunca fez serviço voluntário. É só se cadastrar no www.festivaldojapão.com E venha fazer parte, né, dessa equipe maravilhosa que é ser voluntário do Festival do Japão. Música Um beijo galera! Música Em 2012, o Festival do Japão espera por você. Música 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 14º Festival do Japão. O maior evento da comunidade japonesa do Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto